Ora viva, já chegamos. Esta é a Sete Online, o seu canal missionário. Estamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia da Boa Esperança, em Benguela, onde decorre o programa de encerramento do curso de oficiais da Igreja. Não saia daí, você é nosso convidado. Siga-nos. Fala-nos um pouco deste programa. Ok, este programa deixa para a região sul de Benguela, na área do Ministério Pessoal, algumas, podemos dizer assim, um aproveitamento positivo. Sabem que a educação é o grande alavancamento para a mudança do homem. E o homem, se for mudado, então cria-se os avanços positivos. E nós façamos isto para dignificarmos a santa obra de Deus. Há um dever que Deus nos confiou E anunciar Jesus ao pecador E proclamar que já o resgatou Sim, expandir a fé do Salvador A Igreja hoje é jovem, a Igreja também é dinâmica E tal como Jesus, não é, formava os seus Assim também achou-se que os membros não precisam terminar Na qualificação de membro Isto é, alguém que é evangelizado, vem para a Igreja e é batizado Mas que achou-se necessário Que os membros deixassem de ser membros e passassem para ser discípulos E para ser discípulos precisou planificação de uma formação Logo nesta fase nós começamos com os já oficiais E por ser a Igreja dinâmica Este é apenas um pontapé de saída Estaremos continuando com a formação de todos os outros que se batizam Para deixarem de ser membros e passarem a ser discípulos Pessoas capacitadas para buscar outros, advertir outros Por quanto estamos vivendo num mundo onde o secularismo, a promiscuidade, a droga E outros males, a delinquência e muito mais Fazem parte do dia a dia E a Igreja está colocada no mundo para combater, para ajudar as pessoas a reconhecerem como tal E isso passa por uma formação, passa por uma advertência E passa também por homens preparados para o efeito Não demoreis O fim se aproximou Já brilha o céu Malvo da redenção Mal infeliz Que o mal escravizou Acha que valeu a pena ter participado dos cursos oficiais? Valeu a pena ter participado nesse curso de oficiais Porque visa capacitar o oficial para saber como dirigir a Igreja E como lutar com aquilo que tem, que tem de machar o bom nome de Cristo E acho que valeu a pena E ali nós estudamos várias formas de como dirigir a Igreja E é claro que nesses últimos dias E porque o desenvolvimento, a ciência é progressiva E conhecemos certas coisas que nós não conhecíamos E isso valeu-nos muito E para mim foi bem-vindo Porque tudo quanto nós aprendemos É o acréscimo daquilo que nós aprendemos no curso de segue-me E para que tenhamos mais força e vontade Em vez de esperarmos a pregação na Igreja Mas para sairmos mais ao mundo A partir da nossa casa em primeiro lugar E depois com os vizinhos e por aí fora Valeu a pena Acredito que fomos apetrechados de vários conhecimentos bíblicos Não só a Bíblia, mas também a história da nossa Igreja Da Igreja Adventista Graças a Deus Eu acho mesmo que valeu a pena Porque para mim foi um ponto de partida Mais uma vez no reforço do Evangelho E agradecemos e gostamos muito E ficamos animados pelo empenho dos nossos queridos pastores O Senhor nos abençoe e nos guarde E dê a força da sua paz Obrigado a sua paz A mensagem que a gente deixa neste preciso momento É que no próximo ano Que teremos novamente a segunda edição Que venha participar Porque é um curso de extrema capital importância Que molda o obreiro, na verdade Em que estamos a aprender Que ser obreiro realmente não é só estar a pregar no púlpito Como a tribuna, mas sim fora Então é uma mensagem importante Que vale a pena participar Para que venham compreender extremamente O que é um refrescamento oficial Para ser um obreiro realmente extraordinário Quero dizer aos outros oficiais Que é bom participar deste curso E que devem no próximo curso aparecer Se inscrever, participar Vão poder adquirir novos conhecimentos E também enriquecer aqueles conhecimentos Que já têm sobre a Igreja e sobre a Bíblia A mensagem que eu passo É que aqueles que não se acomodam dentro da Igreja Porque na Igreja nós não temos trabalho para fazer Porque o trabalho está fora E eu aconselho que em vez de serem membros Que sejam discípulos Para assim valer melhor a obra do Senhor A mensagem que eu tenho para outros oficiais É que pela próxima Quando ouvirem o apelo A este mesmo treinamento Todos devem se enquadrar Para que todos tenhamos o mesmo dinamismo do Evangelho Principalmente nesta última etapa do Tempo do Fim O meu convite é que Todo aquele que é oficial Que quando haja, portanto, o convite Que há um seminário É preciso que as pessoas aderem Porque não só seremos oficiais Mas seremos capacitados E nós seremos mais fortes Na divulgação do Evangelho Que Deus nos convidou E anunciar Jesus ao pecador E proclamar que já o resgatou Sim, expandir A fé no Salvador Gostava de dizer mais alguma coisa Que não perguntamos? Quero agradecer aos pastores Que foram nossos professores Pela prontidão E porque são conhecimentos Que nos transmitiram de graça E na sociedade os conhecimentos são pagos Mas eles nos deram de graça Então, de nós para eles O nosso muito obrigado Não demoreis O fim se aproximou Já brilha ao céu Malvor da redenção Mal infeliz Que o mal extraviçou Corre de já Livra da bênção Ok, que mensagem tem para os oficiais da igreja? Ok, a mensagem que eu tenho neste momento Como diretor E como elemento que acompanhou Muito sinceramente Daquilo que foi O treinamento de parte dos nossos pastores A mensagem que eu deixo a todos os oficiais É que Prossigam Seguindo tudo o que nós recebemos Nas turmas Ao longo da formação Porque o trabalho de ensinar É o que nós recebemos De Jesus Cristo E sempre que nós recebemos Precisamos também dar De facto Precisamos também dar E ao darmos É entregarmos o alimento O alimento espiritual Nós sabemos que Quando a pessoa não se alimenta Fica Entra Entra em fracasso E quando a pessoa não se alimenta espiritualmente Na verdade Também Entra em fracasso Então Os oficiais que receberam Devem dar para nutrir A mentalidade dos membros que estão dirigindo Esta é a mensagem que eu deixo Dizer que Como oficiais Como homem a princípio Imagem Criado a imagem Segundo a semelhança de Deus Somos chamados Para representarmos a Deus Agora Como Pertescentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia Fomos chamados A salgar O mundo Ora Dentro desta igreja Os oficiais são Os dirigentes Os instrutores Dos membros Para um encontro Com Jesus E acima de tudo Procurar fazer O que puderem Para que O membro Se sinta Na presença De um oficial Treinado Um oficial Capaz De direcionar Para os seus objetivos Chegamos ao fim de mais uma reportagem da Sete Online O seu canal missionário Gratos pela sua companhia Prometemos voltar brevemente Com mais uma novidade Até lá Siga a nossa página no Facebook Se inscreva no nosso canal no Youtube Estamos juntos Na Seara do Mestre Deus nos chamou A fim de trabalhar Sim, é Jesus O nosso capital Graça e perdão A 했aria Siga a todo O nosso Governo É Jesus Peçudo Amor 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 Obrigado.